O meu lençol dobrado já tá todo bagunçado Eu só fico no meu quarto jogando a noite inteira Trato de esquecer o dia que a gente perdeu Aproveita e bala na cabeça a noite inteira Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Com ela, com ela, com ela não tem caô Era ruxa, não dava baile Saudade da ex, o que? Eu prefiro jogar Free Fire Vai, 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 vai Saudade da ex, o que? Eu prefiro jogar Free Fire Vai, 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 vai Saudade da ex, o que? Eu prefiro jogar Free Fire Sou viciado em Free Fire, eu gosto de fazer assim Ocho mata, puxa a capa, depois assiste a anime Tô viciado em Free Fire, eu gosto de fazer assim Ocho mata, puxa a capa, depois assiste a anime Ocho mata, puxa a capa, depois assiste a anime Ocho mata, puxa a capa, depois assiste a anime Meu lençol dobrado, já tá todo bagunçado Eu só fico no meu quarto jogando a noite inteira Trato de esquecer o dia que a gente perdeu Aproveita e bala na cabeça a noite inteira Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Com ela, com ela, com ela não tem caô Era ruxa, não dava baile Saudade da ex, o que? Eu prefiro jogar Free Fire Vai, 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 vai Saudade da ex, o que? Eu prefiro jogar Free Fire Vai, 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 vai Saudade da ex, o que? Eu prefiro jogar Free Fire Sou viciado em Free Fire, eu gosto de fazer assim Puxo, mata, puxa a capa, depois assisti Anil Tô viciado em Free Fire, eu gosto de fazer assim Puxo, mata, puxa a capa, depois assisti Anil Puxa, mata, puxa a capa, depois assisti Anil Puxo, mata, puxa a capa, depois assisti Anil Que saudade da minha ex Que, 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 que saudade da minha ex Com ela, com ela, com ela não tem caô Era ruxa, não dava baile Saudade da ex, o que eu prefiro jogar privado